Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Está chegando a hora, a hora do Mundial de Clubes e uma super cobertura aqui do canal de futebol. Por isso, eu peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre o Luiz Henrique, que pede para voltar ao Fluminense, quer refazer a sua história. Hoje, o Luiz Henrique, se você falar, tem história no Fluminense? Não. Ele saiu antes de os títulos acontecerem. E o Fluminense vive uma época, e eu já tinha falado isso antes de ganhar a Libertadores, que é o seguinte. É uma época que qualquer jogador de fora do Brasil quer jogar no Fluminense, pelo que vai ser a temporada 2024. E todo mundo tem curiosidade também de saber como é o trabalho do Fernando Diniz. E gera curiosidade. Ainda mais se vencer o Mundial, né? Vencendo o poderoso Pepe Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do futebol mundial. Então, tem o melhor treinador do futebol mundial e tem o melhor treinador das Américas. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Claro que tem a semifinal, que a gente vai trazer uma super cobertura aqui no canal. E o Fluminense, com o Luiz Henrique, é um jogador que tem vontade de voltar para demonstrar tudo que ele não foi capaz de fazer, porque ter saído mais cedo, né? E o Cannon assumiu bem a titularidade e foi importante dentro da Libertadores da América. Valeu, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Valeu, beijão, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.